Várias pessoas me falam o seguinte. Não, a terceira via é carta fora do baralho. Não é verdade. Não é tão simples assim. Você vê por esse manifesto aí, assinado por gente poderosa e tal, sistema financeiro, sistema financeiro internacional, pessoas como Pércio Arida e outros que são homens do sistema financeiro internacional. Então não dá para você chegar e falar esse pessoal é cachorro morto. Não dá. Arminio Fraga, enfim. Arminio Fraga, um monte de gente totalmente ligada ao imperialismo. Ao imperialismo, vamos dizer assim, puro sangue. Não é o imperialismo vira-lata do Donald Trump. Mas eventualmente, Ruiz, são pessoas que podem não querer o Lula, mas aceitar o Lula. Você não acha que eles aceitariam o Lula? Não. Se eles fracassarem com a terceira via, eles não estão dando sinal de que eles vão fracassar. Eles estão dando sinal de que eles estão indo para cima. Fracassarem e voltam ao Bolsonaro, na sua opinião? Voltam ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro vai privatizar mais. Vai ser meio complicado, mas ele vai em frente. A política deles é uma política de direita, tudo. Eles gostariam. E eles têm um problema com o Bolsonaro também é o seguinte. Bolsonaro apresenta vários problemas para a burguesia. Um problema é que, pelo seu caráter direitista, ele pode gerar uma reação popular muito forte em um dado momento de crise. Então, o pessoal olha e fala, pode ser melhor um Biden, põe uma mulher negra de vice, põe um travesti no ministério. Faz uma onda com a classe média, porque o regime político burguês, em geral, e no Brasil também é assim, para a sua estabilidade, ele depende muito do controle das classes médias. Esse que é o segredo da política identitária. É uma política para a classe média, não é uma política para o povo pobre. Quem consome essa política não é o negro pobre. O negro pobre nem sabe da existência dessa política. Não é a mulher que é semi-analfabeta e a dona de casa. É a mulher de classe média. É uma política para a classe média, para o controle da classe média, que é uma questão vital para a estabilidade de todo tipo de regime político burguês. Então, eles prefeririam esse esquema. Eles acham que é possível esse esquema. Eles acham que a esquerda tem muita debilidade. Você vê que a esquerda não está bem no panorama internacional, de um modo geral. Não está bem. Na Argentina, por exemplo, a Cristina Kirchner teve que colocar como presidente uma pessoa que é, em grande medida, um direitista, um homem dos bancos, etc. Rafael Correia não conseguiu nada no Equador. O caso do Peru é meio que um caso excepcional, esse caso do Peru. No Chile, o pessoal vai controlando a situação. Na Bolívia, tem perigo de golpe, apesar de que o governo também é bem direitista. Quer dizer, a esquerda não está num bom momento. A situação política, a situação das massas não ajuda a esquerda. Então, seria um bom momento para você colocar a extrema-direita naquele... Tem uma piada que o pessoal coloca um fascista lá num negócio de incêndio, e fala que, em caso de revolução, quebre o vidro e tira o fascista. Então, colocar o fascista de volta na caixa e trazê-lo de volta quando for necessário. Me parece que a burguesia trabalha com essa hipótese. Agora, o grande problema deles é derrotar o Bolsonaro. Você vê que a guerra toda deles é contra o Bolsonaro. Eles atacam muito o Lula, mas o ataque ao Lula é secundário nesse momento, porque eles precisam viabilizar a candidatura pela direita. Exatamente.